Cristi, entrando aí, beijo pra você. Bom, eu tenho alguns assuntos sérios pra serem colocados hoje aqui pra vocês. Me coloquei aqui, eu vou falar sobre a perseguição que tá tendo, que eu postei hoje, né? Mas aconteceu no sábado, eu vou explicar porque que eu postei hoje, aquelas pessoas perseguindo a minha família. Também vou falar sobre a abertura da CPMI, vou falar da relatora, vou falar por que que o Flávio Dino, ministro da Justiça, tá com tanto poder dentro desse governo, já descobri. Vou também mostrar pra vocês o documento aqui, pedindo o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Vou falar sobre a entrevista que eu estava dando e fui censurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vou falar da importância de ter senadores pra uma missão que precisa ser feita. E por último, eu vou mostrar parte, as principais e mais importantes partes do relatório da BIM. Se preparem, se preparem, se preparem, porque vocês vão ver. Eu tô fazendo isso até pela minha segurança mesmo. Então, eu não vou poder mostrar por um todo, mas já consigo mostrar as principais partes. E dizer pra vocês que o governo, vocês estão conseguindo me ouvir e tal, né? Que o governo do Lula tá determinado a destruir com a minha reputação, com a minha carreira. E vão fazer todas as tentativas possíveis para eu ser afastado da CPMI. E para que a CPMI se encerre, nem conclui. Tanto é que o propositor, o deputado federal que fez a petição, correu atrás das assinaturas, ninguém questionou que, de repente, a Polícia Federal requentou uma denúncia que tinha, que na época, depois que aconteceu a manifestação, ele postou nas redes sociais sendo favorável, ou a foto da porta do ministro Alexandre. E a Polícia Federal requentou isso agora. Por que será, né? Né, Dino? Por que será, né, Dino? Ministro, por que será que, de repente, a Polícia Federal, agora, no início, é pra tirar a credibilidade dele durante a CPMI? E vão fazer o mesmo comigo, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Bom, sobre os ataques, a minha honra, como eu disse pra vocês, chegou até a mim, porque eu comecei a levantar essa questão desde sábado, da perseguição que fizeram com a minha esposa. Vocês viram aí que eu postei nas minhas redes. Ela desesperada, como uma pessoa estava já seguindo ela há alguns dias. E aí fui em busca de informações. Como eu disse, a sorte de ter sido instrutor de policiais há 30 anos. As informações foram chegando e o que chegou de grave é que o ministro Flávio Dino está tentando fazer alguma coisa. Ainda não dá pra dizer com certeza o que seria, mas é contra mim e contra a minha família. Com o objetivo de me calar, me tirar da CPMI e tudo. E está o governo junto, o Lula junto, enfim. Então é preocupante o governo... Pessoal, a gente pode parar aqui pra fazer um comentário sobre isso, né? Isso aqui que o senador está dizendo, o assassinato de reputação, isso não é uma técnica nova, tá? É uma técnica muito usada por advogados quando tem um caso na polícia e é uma técnica muito usada na política brasileira, na política mundial, né? A técnica do assassinato de reputação. Você não tem como argumentar os argumentos da pessoa, você destrói a pessoa, né? Você tenta tirar a credibilidade da pessoa. Então, às vezes, essa tentativa de assassinato de reputação, ela mostra a você que alguém está certo, entendeu? Então, quando você tem um governo que quer destruir a reputação de alguém, muitas das vezes é porque esse alguém está certo. Então, ele não tem como argumentar os argumentos, ele tenta destruir a pessoa. Então, isso aqui é importante, porque é uma coisa que é notório. Todos nós sabemos que isso acontece. Tentaram destruir a imagem do presidente Bolsonaro, o assassinato da imagem dele, do presidente Donald Trump e de todos que se levantam contra o sistema, tá? Qualquer pessoa que se levanta contra o sistema, existe isso aí. O Marcos Duval, ele, como eu falei, o nosso ponto agora é apoiá-lo e dar força para ele, porque queira ou não, ele está fazendo uma coisa de muita coragem, né? Ele foi um dos únicos que foi visitar as pessoas presas e ele é um dos únicos que está batendo de frente mesmo, sem medo do que pode acontecer com ele. E todos nós sabemos que ele pode ser preso a qualquer momento. Nós sabemos disso. Mas quem é que... Não tem mais negócio de justiça no Brasil. Hoje eu falei para as pessoas de manhã que o jornal dizia que o Brasil está com uma democracia suave, estável. Não foi a palavra essa. Como se tivesse uma democracia que estivesse mais ou menos, uma democracia boa. O Brasil está com uma democracia em coma. A democracia do Brasil está em coma e talvez não desperte nunca mais. A gente não sabe como é que está a democracia do Brasil. Tentou de tudo, ficou claro para vocês a interferência dele na relatoria, na mesa. Só tem base aliada do governo. Quer dizer, assim, não precisa dizer mais nada da culpa que eles têm. Eu vou mostrar para vocês depois o relatório. Está aqui comigo, ó. Eu vou mostrar para vocês depois o relatório. As partes mais importantes, vocês vão ficar de queixo caído. Bom, eu estou me embasando até para falar com vocês sobre isso daqui, ó. Eu vou virar aqui a câmera. Ó. Então, em cima da Constituição, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí, no segundo, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, tipo assassinato, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva, ou à Câmara dos Deputados ou ao Senado, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Então, outra parte. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas, é o relatório da ABIN, ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Então, aqui está em cima da Constituição, e eu fui ler uma parte interessante que o próprio Ulisses Guimarães, ele escreveu, e eu até postei isso agora, que eu postei assim, até perguntando ao ministro, ministro Alexandre de Moraes, é lícito descumprir a Constituição com o argumento de que se faz para protegê-la? Então, não faz sentido, né? Esse que ele está lendo, Marcos Duval está lendo, foi o que o New York Times, aqui nos Estados Unidos, questionou, né? Eles questionaram, aqui nos Estados Unidos, que o Alexandre de Moraes está lutando contra as coisas erradas, né? Mas quebrando a própria Constituição para fazê-lo. Então, o argumento que o New York Times tinha era vale a pena rasgar a Constituição para proteger a Constituição, porque esse é o argumento. ele está dizendo, ó, eu estou rasgando a Constituição, mas é só durante essa semana, depois a gente volta normal. Foi o que aquela, o juíza falou, né? Então, é complicado tudo isso. E aí, como disse aqui o Ulisses Guimarães numa reportagem que ele deu na época do discurso dele, ele fala assim, ó, quanto a ela, né, a Constituição, discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca, traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Aí ele fala, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e por o cemitério. Aí ele encerra o Ulisses Guimarães falando, a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. E nessa parte ele fala uma questão importante, o traidor da Constituição é traidor da pátria. Então, me embasando nisso, né, é, bom, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estava falando sobre a mensagem que minha esposa ficou mandando no sábado passado e aí eu comecei a levantar quem que poderia estar fazendo essa, essa perseguição, né, ela fala que já é a terceira vez, mas agora ficou bem claro e tal, 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 ó, eu estou sendo perseguida e tal, come onde? Eu fiquei preocupado, né, então, a situação não está, não está, não está fácil. Vocês não imaginam a pressão que está sendo, ela, claro, está muito preocupada, né, lógico, a família dela, enfim, gente, não é fácil, não, não é fácil. Bom, e eu estou gravando porque isso pode, né, fica aqui, eu espero que vocês compartilhem para o máximo de pessoas possíveis, para quanto mais gente tiver acesso às informações que eu vou passar aqui, vai ser melhor. Pessoal, vamos obedecer isso aí, né, isso é importante, que mais pessoas fiquem sabendo do que ele está falando, é muito importante, porque isso não vai passar na televisão, isso não vai passar nos jornais, então, ele fez isso aqui como até mesmo uma segurança dele, entendeu? Ele está colocando o sistema em uma situação que, se fizer alguma coisa, o mundo todo vai ficar sabendo quem foi, ou vai tentar, vai pensar, né, ah, só pode ter sido isso, entendeu? essa é a única proteção que ele tem, a proteção que ele tem é mostrar para o mundo todo que ele está indo de frente contra B, e se alguma coisa acontecer com ele, o mundo todo vai deduzir que foi B, então, essa é a jogada, é a única carta na manga que ele tem, porque se você fala assim, mas a justiça, peraí, né, peraí, justiça, peraí, né, que justiça, então, a jogada dele é o povo, é tentar mostrar para todo mundo, ó, estou indo contra o B, se alguma coisa acontecer, a dedução de todos é que B, né, B foi que fez, então, é isso que ele está tentando fazer aqui, jogar para todo mundo. Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando, ajude-nos a chegar a 300 mil, já estamos pertinho de 300 mil, compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil, não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA, no Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde, e no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro, não esqueça de nos ajudar, você pode ajudar com o Pix, aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.